Estou sobrevoando o rio de E.T., esse belo rio poluído de bosta de gente, completamente tomado por lixo, e cheio de doenças, capazes de acabar com sua vida em questão de dias. Que absurdo! Como isso aconteceu nesse maravilhoso rio que costumava ser limpo, perfeito, cheio de vida, muita vida, e repleto de peixes. Cês não têm vergonha na cara? Eu não sei, mas tudo leva a crer que a ganância do homem é o principal motivo. Afinal de contas tudo na vida é movido por poder e riqueza. Escuta o que eu tô dizendo, ainda vou comprar vida com dinheiro! Mas espere amigo, o que tudo isso tem a ver com o vídeo? Você não ia transformar o desenho da nega gostosa em obra de arte correto. Por acaso está nos fazendo de trouxas, está abandonando suas origens, com vídeos aleatórios, e que não tenham nada a ver com o real tema do canal, vai por um fim, é? Não lamina, não! É exatamente o rio de E.T. o principal motivo para tudo isso. Nada melhor que um rio todo estourado na calçada, cheio de bosta, doenças e radiação, para nos proporcionar os mais mutantes desenhos cara de peixe possível. Pra quem não sabe, cara de peixe é uma zoeira com desenhos bugados e amadores, feitos por principiantes. Existem quatro níveis de desenho, Kishimoto, avançado, amador e cara de peixe. Por isso estou mergulhando nas profundezas mais profundas do rio de E.T., em busca dos desenhos mais cara de peixe possível. Bom, pra falar a verdade, eu fui apenas lá na página do Facebook, que eu sempre coloco na descrição de todo vídeo aqui. E mesmo assim, tem retardado que pergunta como que manda desenho. Como que manda desenho? Eu não sei mandar desenho. Sou retardado. Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein? Tem vezes que eu tenho vontade de te dar uma bifa. Sempre que eu publico um vídeo no YouTube, eu publico também na página, né? Avisando que tem vídeo novo, é nessa hora que você aproveita e joga seu desenho lá, ou comenta coisas aleatórias. Pode fazer isso em todos os pôster com o mesmo desenho. Só não publica o mesmo desenho várias vezes em um único pôster, porque aí já é marmelada, irmão. O que foi? Bom, tem primeiro esse aqui que aparentemente é um ninja, ou talvez seja uma criança que assiste Naruto e comprou uma bandana. Uma bandana que sobreviveu ao pisoteão de 50 elefantes da Mongólia e agora faz parte desse poiderioso criança que é um ninja. Possui uma blusa alistrada com vermelho, branco e azul e um short preto, o que não combina nem um pigo com as características de um poderoso ninja. Porém, não podemos julgar as escolhas da criança. Muitas tendências de moda estão sujeitas a mudanças e preferência por um estilo. Seja livre, criança faça. Você mesmo as suas escolhas, mesmo que seja uma bosta igual esse seu visual. Porque aparentemente nem foi você quem comprou essa roupa. Foi seus pais que optaram por comprar a roupa mais barata possível. E que porra é essa na sua mão, mano? Isso são dedos ou é um brócolis com cor de pele? Beleza, eu até entendo um ninja de quatro dedos. É normal durante as perigosas missões perder partes do corpo. Mas já nascer com corpo de planta é sacanagem, principalmente com mãos de brócolis. Esse escrito me trouxe um desenho de uma garota. Acho que é garota já que tem feitos. Ela vai ser garota, sei lá, porra. Ela tem a cabeça um pouco grande, mas é bem pouco mesmo, pessoal. Não julguem essa microcefálica. Isso da cadeia. E agora toquem os tambores para o próximo desenho. Nesse aqui tem um ninja de nome, Paulo. Ele é um dos sobreviventes da Ketchup, poideroso e criminoso. Beleza, Paulo deve ser o nome do camarada. Que fez essa desgraça bastarda cheia de micose e ebola. A porra tem o Sharingan. Serio tem Sharingan? Mesmo o clã Ochiha sendo morto pelo Itachi e sobrando apenas o Sasuke. Essa enxerida tem Sharingan? Super tranquilo, rapazida. Tranquilo. Ela vai ter Sharingan e ponto final. Não discuta com a Istem que deu vida a essa boneca. Ele é o novo Kishimoto da parada. Se ele decidiu que essa ninja aqui ainda por cima é da aldeia da chuva. Ninja da chuva nem possui Sharingan. Mas tá aí um bom exemplo que no mundo ninja do viado do Naruto tudo é possível. Vença o seu preconceito. E tenha mente aberta para mudanças. Porra eu vou por o Pequimem nos olhos dessa arrombada. Nada me impede de mudar as rodas do destino desses bastardos. O Sharingan é o famoso globulo ocular que copia. Que causa hipnose. Te faz ver o fluxo de chakra. E lhe permite invocar megazordes. Porém não será capaz de vencer os olhos de Pequimem. O temível rodinha devorador de almas. Sério ele come fantasmas. Ele é o tipo de olho mais terrível e poderoso do mundo ninja. Vai comer sua alma em questão de segundos. Quero ver o Sharingan dar conta de um olho que olhou acabou. Vai por um fim né. Pronto ficou perfeito. Uma ninja que te mata em 3 segundos. E não lhe permite sequer coçar o saco. Meu Deus mano o que é isso. Só se liga nos peitos da vagabunda. Dá pra construir uma fazenda com 50 cabeças de gado. Tem leite pra amamentar 50 bezerrinhos. Puta que pariu. Que tipo de mente doentia faz uma coisa dessas? Quem quer que seja o depravado cracudo por trás de tamanha grandeza. Não precisa melhorar o traço ou imaginação. Precisa de tratamento psicológico. Só isso mesmo. Esse fez a sarada com cara de retardada. Eu pedi pra criança mandar desenhos que não existam. E ele me faz a sarada da sarada retardada da sarada da mamada. Talvez porque ele gosta de fazer ela retardada. Já que ela carrega o sangue inútil da Sakura. Ou porque ele próprio seja retardada. Dada hora o desenho aí só senti um sorriso meio vazio nessa garota. Talvez porque a sarada é filha do Sasuke. E aquele metido a besta nunca está sorrindo. Ou vai ver é só pela falta de dentes mesmo. O cara fez ela com 3 dentes. E ainda com dentes quebrados. Bem provável que ela perdeu em batalha ninja. Na verdade eu perdi por responder minha mãe. Chamei ela de puta testa de amular facão inútil do time 7. A bom tá explicado então. Esse aqui é o desenho do próximo vídeo. Não tem muito o que dizer. Apenas um retardado com olhos de cachorro morto. Roupa da Akatsuki. Porque os negros são viciados nessa roupa preta com nuvenzinhas. E uma negona que parece bastante com a pisadeira. Lá dos caminhos dos mutantes. Seu nome é pisadeira. Piso nele. Piso em todo mundo que eu quero. Mas por que que você pisa? Piso pra matar se quiser. Piso porque é o meu destino pisar. Agora eu vou pisar na mãe. Ou melhor agora eu vou pisar naquele moço bonito. Essa é uma feiticeira. Bruxa. Maga. Arrombada. É uma mulher de pele clara e olhos verdes. De personalidade manipuladora. Cruel e ambiciosa. Não se deixe enganar por sua beleza. E por suas belíssimas mãos super bem desenhadas. Que se escondem nesses panos. Que parecem duas pamonhas. Ela é perigosa e matadora. Fiquem de olhos abertos e não baixem a guarda. Vamos pro próximo. Aqui tem mais um ninja perigoso. Meliante de alto nível de pericuriosidade. Um ninja de pele escura e sorriso tímido. Ele veio da aldeia da estrela. E jurou vingança pela extinção dos macacos com rabo de peixe. Nunca ouvi falar dessa porra de aldeia. Pouco menos desses macacos com rabo de peixe. Porém te desejo sorte e uma dedada no cumeu camarada. E faz favor de devolver essa espada para os ninjas da aldeia da nuvem. Seu ladrãozinho safado. Ladrão. 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 Violão. Batata doce. Peitinho peitão. Esse desenhou uma garota tomando banho na praia. Só que divertido. Ela tem vergonha de ficar só de biquíni e calcinha. Normal pô. Tem gente assim. Esse aqui desenhou um coelho feio abandonado pelos pais. Que saíram pra comprar cenouras. E pediram pro filho olhar de prolago até eles voltarem. Já faz cinco dias que estou esperando aqui. Estou com medo, sede, desnutrido e com fome. Mas tenho fé em Deus. Que meus papais vão vir me pegar hoje. O cara aqui fez um negão com o manto da Akatsuki. Esse também fez Akatsuki. Esse também. Outro que também Akatsuki. Mas Akato chupe. E tem um lobo e um corvo ali de fundo. Pra que isso meu sujeito vai usar na feijoada. Mais Akatsuki. Mais Akatsuki. Akatsuki da cabeçona e dos olhos grandes. Akatsuki com cara de viado e sem chaco. Akatsuki feito pela metade. Akatsuki com cabelo de pincel. Porra seus viados só desenha isso agora. Daqui a pouco estão colocando o nome dos filhos de personagens da Akatsuki. Mas tudo bem. Esse foi o último Akatsuki eu espero. Não pera faltou esse Akatsuki cheio de rabiscos. Akatsuki pássaro. Cena em quatro cada morte de um dos membros da Akatsuki. Desenho de um Akatsuki da Akatsuki. Akatsuki inútil. Dinheiro de Akatsuki. Nesse desenho tem uma jovem moça de cabelos longos sentada. Refletindo conhecimento adquirido em sua faculdade e estudos. Ou talvez só esteja com o cabelo molhado e está na varanda tomando sol. Aqui tem um Akatsuki puto porque não venceu bem em uma corrida e levou um bicudo no meio do saco. Quem fez esse desenho disse que o cara tem cabelo que se transforma em biscoito. Genial e incrível. Temos uma garota brava porque se atrasou para ir para o evento de animes. E seus amigos simplesmente não tiveram paciência de esperar mais uma hora. Foram embora e deixaram ela comendo poeira. Então ela jurou vingança. Bando de otaku filho das putas. Esse doente mandou uma galinha de plástico. Pra que que eu quero isso? Esse aqui foi genial mano. Desenhou uma garota. Uma garota pupuzuda e de altos teores de beleza. Simplesmente viu que o desenho da fruta parecia uma bunda. E fez uma garota por cima. Só ficou um pouco estranho. Ficou parecendo um pinto gigante. Mas tranquilidade meu irmão. Você chegou no ápice da genialidade. Só espero que a cinta não cante nos coros. Quando sua mãe ver que você riscou a cortina da mesa dela. Moleque drogado da porra. Credo mano que desgraça é essa. Ata é um cara pintado de tinta guache. E segurando um fantoche de cobra com sua mão direita. Nada de impressionante. É só mais um retardado achando que é ninja. Esse seria o pé infundido com o super choque. Eu chamo ele de pentachoque. Porque o cara desenhou o Silvio Santos com peitos. Onde esse fedelho quis chegar com tamanho atrevimento. Beleza esse é só um cara bonito do cabelo verde. Nem sempre os nego. Mandam desenhos com cara de peixe rapaziada. Apenas aceite que no meio de tanto cardume tem sempre uma sereia com corpo de borboleta. Esse cabeçudinho está fazendo um vizinho de vitória. E enfiando o braço dentro do crânio. Muito lindo show. Que isso minha boneca. Dá uma olhada aqui no charme da menina. Fez a putinha com orelhas de gato. Peitos praticamente invisíveis. Mão soltando algum tipo de poder de gato. Tipo bola de pelos destrutivas. Ou unhas felinas de gata endiabrada. Muito show mesmo o desenho. Só faltava por um rabo e por ela pra mamar. Ei cacete mas pera lá. Eu estou reconhecendo essa gata magra. Ela é a protagonista lá. Daquele anime que se chama Eufilente. Eu tenho esse desenho no meu HD secreto de rentais. Quer dizer animes. Quer ver quer ver quer ver. Achei caralho. Cara que vem de alho. Pô mano eles encontram essa menina. E levam pra casa para criar já que ela não tem família. Vendo assim parece até a anime fofinho e de lolizinha. Que descobre o poder do amor e amizade. Porém o buraco é bem mais embaixo. Ou talvez em cima. Depende do seu ponto de vista. Aí meu irmãozão tá curtindo a vista daí de baixo. Não muito sabe. Ultimamente ando tendo gosto por bolas de salsichão. Faz tempo que não vejo uma bucetinha tão encharcada. Porra que nojo. Tira isso da minha frente cretina. Ah caralho da desgraça. Que dor da desgraça. Vagabunda puta rapariga cretina. Puta é sua mãe. Na verdade essa garota era um experimento. Que era mantida presa. Porque não possuía controle sobre seus poderes. E só queria sangue. Ela de alguma maneira escapa. E sai matando todo mundo porque a bicha é braba. Mas de alguma forma ela bate a cabeça no poste. E perde a memória e fica boazinha. E chega que eu não vou mais mostrar cena disso não. Ou a desmonetização. Me solta o beijo carinhoso. Bem querido e aconchegante. Eu vou fazer uma simulação. De como é o meu relacionamento com o YouTube. Com base nesse vídeo que eu achei na internet. E aí O que é isso? O que é isso?